Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tchujon. Hoje vai ser um vídeozinho bem rápido, porque é mais ou menos a continuação do vídeo que eu lancei ontem. É o vídeo sobre o teste da nova atualização do Neto. Bom galera, quando eu postei o vídeo ontem, aquele vídeo que eu postei ontem, eu tinha produzido ele na segunda-feira. Então eu já tinha programado ele pra ir na quinta, né? Mas o grande problema é que o Neto ali foi e lançou a nova atualização ontem, né? Ele fez uma nova atualização pro novo Mega Drive e lançou ontem. Poucas horas antes de eu lançar o vídeo da atualização 1.15. Ele já lançou a atualização 1.17. Inclusive ele fez até vídeo sobre ela, explicando sobre ela. Tá lá no canal dele. Recomendo que vocês dêem uma passadinha no canal dele lá também. E visite o blog dele, cara, porque tem que estar antenado com as novidades que ele tem trazido. E pra minha surpresa, né cara, ele trouxe muitas novidades boas nessa nova versão da atualização dele. A principal foi uma que era recorrente aqui no canal. Onde eu tava sempre falando, né? Que nem a Tectoy e infelizmente nem o Neto ainda estavam conseguindo acertar esse jogo em especial. Era o Veritex. O Veritex, ele tava rodando no novo Mega Drive sem música. E, né, todos os vídeos eu fazia os testes dos jogos e tudo mais. Os que pegavam e não pegavam. E no final eu sempre tava fazendo o teste do Veritex. E o Neto foi e ouviu os nossos pedidos. E finalmente consertou o Veritex. Ele tá rodando liso agora, cara. Eu só quero fazer esse vídeo só pra mostrar isso pra vocês. Cara, como é sensacional esse cara, gente. Porque ele tem, de graça, bicho, ele tem feito esse trabalho sensacional, esse trabalho fenomenal de melhorar o aparelho novo Mega Drive lançado esse ano pela Tectoy, né? E ele tem direto feito atualizações, cara. Uma atrás da outra. E agora ele vem fazer uma atualização que é, basicamente, né, cara? É atendendo os pedidos da comunidade. Como ele tem feito sempre. É impressionante. Vamos lá ver então? Tá aí, o Veritex. Vamos testar o Neto falando que consertou ele. Essa última atualização ele consertou os dois jogos. Foi o Two Crude Dudes, né, que tava com problema no som também. E o Veritex. Inclusive o Veritex não tinha som, problema do áudio, né? Coisa que ele não tinha detectado. Ele não tava conseguindo passar de fase. Você matava o primeiro chefe e não passava de fase. Eu não tinha detectado esse problema porque, como o jogo não tinha música, eu nem jogava há muito tempo ele. Ele já desistia logo. Mas o Neto, insistente, ateiçoso do jeito que ele é, ele sabia que o jogo também não estava funcionando na hora de passar de fase. A transição de passagem em fase. Vamos ver aqui como é que tá o jogo? Olha aí como é que tá. Já tá pegando a música da abertura. Vamos lá ver? Olha só, galera. Olha o nome. Ouve. Ouve só isso. A trilha sonora excelente do game Veritex, criada pelo gênio Hitoshi Sakimoto. Finalmente funcionando no novo Mega Drive. Cara, sensacional. O que dizer do Neto? O que dizer do Neto, cara? O que falar desse cara, bicho? Quer dizer, eu já tinha feito um vídeo ontem, né? Eu recomendo que você dê uma olhada porque esse vídeo vai ficar com uma continuação. Eu não vou falar as mesmas coisas que eu já falei no vídeo de ontem. Dá uma conferidinha, né? Que eu dou algumas dicas sobre algumas coisas, né? Sobre essa nova atualização. Alguns jogos, né? Que foram melhorados. Nossa, tá sensacional, cara. Cara, tá perfeita, cara. A música tá perfeita, cara. Eu achei até que ela fosse rodar de alguma forma, assim, inferior, né? Eu falei, ah, não, é de botar pra pegar, né? É a primeira vez que esse jogo vai funcionar no novo Mega Drive. Deve funcionar de forma um pouco precária a música. Mas, tipo, tá sensacional, ó. Olha que incrível, cara. Quer dizer, é um trabalho de gênio que esse cara tem feito, bicho. E aí, vamos curtir um pouquinho o Velitex, né? A sua música, a sua trilha sonora sensacional. E aí, vamos curtir um pouquinho o Velitex, né? E vamos tentar passar de fase, pra ver se ele vai passar de fase, realmente. Aqui é a prova de fogo. Vamos lá. Já volto com vocês. E chegou um ano chefe. Agora é bravo, parceiro. Todo mundo dá mole agora. Esse jogo, além de ter uma trilha sonora sensacional, né? Gráficos muito bons pra época dele. Tem uma jogabilidade também brutal, mal. É difícil pra caramba. Porque nada ele faz assim, não. Tá, tá, tá. É um jogo muito maneiro, né? Um dos jogos de nada mais legais, assim, que eu conheço, do Mega Drive. Vai falar que ele não tem câmera lenta nenhuma, né, velho? Câmera lenta em jogo de nada, geralmente ajuda. Porque o que não tem, não se arrebenda aí, ó. Tudo muito bom, velho. Apesar de ser meio antigo, né? Bem antigo ele, de 91. Mas é um jogo lindo, muito bacana mesmo. Deixa a fome. Dá pra controlar aqui o ataque dele. E isso foi. Será que vamos passar de fase agora? Ato 2. Tá aí, ó. Passamos de fase. Pô, Neto é sensacional, galera. O Neto é, esse Neto é sensacional, galera. Bom, galera, nesse vídeo curtinho, eu só queria mostrar pra vocês como é que tinha ficado essa nova atualização do Neto, né? Ela trouxe todas as melhorias que já tinham sido feitas, né? E foram mostradas no vídeo de ontem, na atualização 1.15. É, teve a atualização 1.16 também, com algumas correções. E agora 1.17, já corrigindo até o Veritex. Cara, sensacional. O que a gente pode fazer, cara, é só apoiar esse projeto. É apoiar o Neto, né? Nessa empreitada, né? Nessa melhoria do novo Mega Drive. Cara, apoie o cara. Se inscreva no canal dele. Entre na página dele. Compartilhe as publicações dele. Pra esse projeto não morrer. A gente tem que apoiar esse cara, pra esse projeto estar sempre vivo e ativo, né? Tem muita gente pedindo aí. Eu acho um pouco difícil, né? Pra que um dia o Neto faça uma transição que faça rodar o Master System. Eu acho um pouco difícil, porque o próprio Neto já explicou, né? Se não me engano, foi o Neto ou o Rafael Miller. Ele explicou as razões do porquê o novo Mega não conseguiria ser compatível com o Master System. Mas não sei, né? Quem sabe um milagre acontece, né? Já aconteceram tantos. Os caras estão fazendo um milagre o tempo todo, cara. Impressionante. Quando a gente pensa que os caras chegaram ao limite. Pronto, agora já chegou ao limite. Eu não vou conseguir melhorar mais do que isso. Os caras vêm, atualizam e fazem algo melhor ainda. Cara, é impressionante, cara. Bom, galera. Esse vídeo foi bem curtinho. Foi só pra mostrar essa nova atualização, tá bom? O link pra você baixar elas está na descrição. O canal do Neto vai estar na descrição também. O link pra essa atualização disponibilizada pelo Neto também vai estar na descrição, tá bom? Dá uma visitinha lá. Baixa essas autorizações. Experimenta no seu novo Mega, tá bom? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Dá uma passadinha no canal dele também. Se tiver alguma dúvida, manda algumas perguntas pra ele. Que ele é um cara sensacional. Ele responde todo mundo. Ele é bem atencioso, tá bom? Vire mais que ele dá uma passadinha aqui no canal também e deixa os comentários dele. Ele é um cara sensacional mesmo. Bastante humilde. Gente boa pra caramba, cara. Já considera um amigo, né? Um amigo que a gente tem virtual aí. Neto, muito obrigado pelo teu trabalho, pelo teu esforço aí, tá bom? Um grande abraço meu e da comunidade que é fã do Mega Drive aí pra você, tá bom, meu amigo? Tudo de bom e continua esse projeto aí pra gente, parceiro. Só você mesmo, parceiro. Porque realmente a Tectoy tem deixado um pouco a desejar. Apesar de que ela lançou, né? A última atualização corrigindo muitas coisas. Foi legal também. Mas o trabalho que o Neto tá fazendo é sensacional. Cara, ele botou Game Gini, cara, nesse novo Mega Drive. Tem noção do que é isso? Dá uma olhadinha no meu vídeo anterior pra você ver. Galera, eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito, se inscreva no canal, tá ok? Galera, agradeço que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho